Fala aí galera, galera do YouTube, vocês estão no canal aí Clube Rádio News Galera, hoje vamos falar aqui do PagBank, tá? Mas antes de falar do PagBank, fica aí rapidinho, eu vou falar aí A você que não é inscrito no meu canal, se inscreve no meu canal Você que é inscrito, mas não clicou no sininho, clica no sininho para receber novos vídeos, tá? Deixe o seu like, o seu dislike e o seu comentário que é muito importante para nós Galera, o PagBank, do PagSeguro do Grupo UOL, tá? É três coisas não, é PagBank, só que é PagSeguro do Grupo UOL Mas o banco é PagBank Ele também tem cartão de crédito, tá? Ok? Também tem cartão de crédito, só o cartão de crédito deles é um pouco difícil para você estar aí conseguindo Bem difícil mesmo, tá? Mas tem, eu consegui Foi difícil para eu conseguir? Foi Mas aí eu mostro para vocês como eu consegui para vocês conseguirem também Assim que eu conseguir, com certeza absoluta Eu assino embaixo, certeza absoluta Vocês também vão conseguir, ok? Conseguem mesmo É só vocês fazerem o que eu fiz Porque é certo É o que fala lá no banco O que fala lá nos... como pode ser? Nas perguntas e respostas do Banco PagBank, tá? Muito bem Galera, eu vou mostrar para vocês aqui o cartão de crédito E também o cartão de débito Que são dois cartões totalmente separados, tá? Eles têm lá o cartão de débito, que é o cartão da conta, tá? E o cartão de crédito, que é um cartão até bonito Que é esse daqui que eu vou mostrar para vocês, ó Tá? PagBank, ó Bandeira Visa, tá? Ó, bonitinho, tá? Esse aqui é o cartão de crédito, ok? Cartão de crédito Agora eu vou mostrar para vocês o cartão de débito Ó, mostrando a outra mão aqui, ó Tá? É um cartão champanhe Ele até... Oh, meu Deus do céu, quase não dá para ver Vou fazer assim, ó Que dá para você ver aqui, ó Tá? Esse símbolo aqui, tá? Porque na câmera fica difícil para você ver Que fica aí bifocado, tá bom? Vou mostrar também o outro Então, nesse caso eu mostrando aqui Significa que não é... O vídeo não está sendo cortado, tá? Ah, esse vídeo foi cortado e foi inserido aí um outro, não Tá? Então, olha aí, ó Todos os dois, ó Aqui o símbolozinho aqui, tá vendo? E aí o símbolozinho aqui, tá? Aqui é um cartão champanhe Isso aqui E aí, nesse caso não dá para vocês verem aqui, ó Não vai dar para ver? Só ver, não, não dá, né? Mas aqui também é da bandeira Visa, tá? Visa, tá aqui, ó Bandeira Visa, tá? Realmente não dá por causa da claridade A câmera não consegue focar isso aqui Então, isso aqui, bandeira Visa, crédito, tá? E aquele é o débito Então, são dois cartões Galera, para você estar pedindo aí, tá? Para você primeiro Fazer a conta digital do PagBank Vai lá na tua loja de aplicativo Do teu smartphone Tanto o Android quanto o iOS E está, digita lá PagBank Ou PagSeguro Um dos dois que você clicar lá Mas o certo é PagBank Porque o PagSeguro é pela maquininha Que tem aquela maquininha de cartão Então, você paga PagBank Que aí vai aparecer Você vai baixar o aplicativo E vai estar falando Na mesma hora Não demora muita coisa não, tá? Acabou de fazer Já está aberta a conta, ok? E aí, eles vão te enviar Para a tua casa Gratuitamente Esse cartão Champanhe Que eu te mostrei Que quase me deu para ver No vídeo Na tua casa Gratuitamente Não tem Como eu disse Anuidade nenhuma Taxa nenhuma É 100% gratuito Tanta conta Quanto O cartão Muito bem E aí, lá nessa conta É uma conta digital normal Que você pode estar fazendo Pagamento Depósito Retirada Transferência TED DOC O que você quiser, ok? Está lá Para lá E aí Bom E você pode estar aí Cadastrando Outros cartões De crédito De outras instituições De outros bancos Tipo uma carteira digital Vai poder fazer pagamento Dentro Do PagBank Do PagBank Tirando Retirando Do cartão de crédito De outros bancos Ok? Vai pagar aí Uma conta de energia Vai pagar aí Uma conta de água Uma conta de telefone Enfim Não importa E vai pagar um boleto Você pode estar tirando aí Do cartão de crédito Que está cadastrado No PagBank Ok? Tem taxa, tá ok? A taxa Eles vão dizer para você lá Cada Como eu posso dizer Cada transação Tem uma taxa diferente Então eles vão falar lá Eles vão dizer Se você aceita ou não Ok? Muito bem Mas aí como é que eu vou estar Querendo o cartão de crédito Do PagBank Se você quer aí Um cartão de crédito Se você quer ele, né? Galera É dito e feito Pode fazer isso Só que é o seguinte Eles têm lá Vou deixar algum sprint Aqui, tá? De como você está pedindo, tá? E aí acontece o seguinte É certo e líquido Só que você tem que fazer Um investimento A partir de 500 reais No CTB E aí eu vou mostrar Para vocês O sprint Qual são as porcentagens Que eles vão lhe oferecer O cartão Vai estar escrito Embaixo Digamos assim Eu quero mil reais E vou investir mil reais No CTB Para ficar lá Parado um ano Nesse caso O meu ficou seis meses Vou resgatar Inclusive o mês que vem Aqui E o cartão de crédito Continua sendo crédito Não perde o cartão de crédito Não Uma vez Você conseguiu O cartão de crédito Pai de bem Você não perde Você tem aí É só aumentar O limite dele Ele vai aumentando Conforme vai usando Ele vai aumentando O limite dele sim Porque é o cartão de crédito Ele só te oferece Esse cartão de crédito Se você faz um investimento E quando você resgatar O investimento Não perde o crédito Vou repetir Não perde o crédito Fique tranquilo Muito bem E aí eu vou resgatar O meu agora Dia 11 de março Olha só Veja bem E vai continuar crédito Vou resgatar Vou continuar crédito E vou fazer outro vídeo Mostrando pra vocês Muito bem Galera Aí você vai lá Vai estar escrito lá embaixo Investimento A partir de mil reais Vai ficar preso um ano O de seis meses É só 500 reais Que eu vou dizer pra vocês depois E aí embaixo Embaixo Está escrito assim Tem um ícone Com esse cartão pretinho aqui Um ícone preto aqui Com oferta de cartão Vocês vão ver o print Vou deixar o print aí Pra vocês verem Ou ele vai ficar aqui Bem aqui nesse espaço Ou vai ficar nesse espaço aqui De repente fica nesse espaço aqui Onde está o meu dedão aqui E aí Vai ficar ali o print Pra vocês verem Então Tem lá várias modalidades E tem as modalidades Que eles oferecem Cartão de crédito Gratuito O que eu fiz Há seis meses atrás Pra poder estar fazendo isso aí E pedir esse cartão de crédito Preciso de cartão de crédito? Não Eu fiz Porque eu tenho outro canal Também no YouTube E eu fiz pra mostrar A galera De como faz aí Passo a passo Que faz aí O cartão de crédito Então eu fiz Eu fui lá Peguei Coloquei mil reais No investimento Tá Mudeu em torno de quatro dias Isso é dias úteis Tá Em quatro dias Já mandaram pra mim O convite Pra eu estar ali Cadastrando ali Continuando O meu Meu documentação Ou seja Fazendo ali um dia Também a fatura Etc Confirmando alguns dados Do que o meu cartão de crédito Já foi aprovado Assim que eu fiz o investimento Levou quatro dias Meu cartão de crédito Foi aprovado E eles tem que aprovar Porque é obrigação deles Eles Dizem que sim Ok É obrigação deles Então Pode levar até cinco dias Ok O meu levou quatro E tava aprovado Mil reais O crédito desse aqui E aí Aumentou já pra mil e cem Tá Era mil reais inicial Agora já tá mil e cem Ok galera Então é o seguinte Mas você tem que fazer aí O investimento Tá E eu fiz aí com os seis meses Se você não tem os mil reais Você pode fazer com quinhentos Tá Não pode ser menos do que isso não Quinhentos Aí o quinhentos Você vai deixar preso lá Quinhentos reais Ele vai render Então ele vai rendendo E aí vão te ofertar aí O cartão de crédito Porém Tá Pra você ficar preso O dinheiro lá Ok Você só pode resgatar ele No que tá lá O data De Não é nem O data do vencimento não Tá É Data de carência Tá escrito lá Data da carência Tá lá A data Depois daquela data Você pode fazer o resgate O dado do vencimento É o vencimento Que vai acabar Que você não pode Ter que tirar de qualquer jeito Aquele CDB Ou seja Se você A carência é seis meses Poderá instalar A data do vencimento De um ano Então quando dá um ano Você tem que tirar Não pode deixar lá Porque ele vai render mais nada Inclusive Até automaticamente Eles vão mandar Pra tua conta Automaticamente Porque não pode passar de um ano É Isso é norma do Banco Central Ok Então a carência é uma coisa Vencimento é outra Muito bem Então Se você só tem 500 reais Você coloca 500 reais Aí a data de carência Dos 500 reais É seis meses Tá E aí o que acontece Depois de seis meses Você pode resgatar O teu cartão de crédito Continua sendo crédito Poderá ter aumento Quando eu fiz O ano passado Era A partir de 500 E mil reais E vale 3 mil 5 mil Até 250 mil reais Ok Porém eu coloquei Mil reais Pra poder Com data de carência De seis meses Tá Com data de vencimento De um ano Que aí quer dizer Quando fazer seis meses Eu posso resgatar Depois de um ano Automaticamente O Banco O PagB Coloca na minha conta Se eu deixar lá Digamos que daqui a seis meses Que é dia 11 de março Eu não Deixo lá Deixo ele lá Aqueles mil reais Então Mil Mas já rendeu os juros Ok Já rendeu os juros Não tá só os mil não Rendeu os juros Tá Rendeu os juros lá Que eu coloquei A 103% do CDI Então Tá lá Aí o que acontece É o seguinte Quando dá um ano Que acabou aí A validade Eles automaticamente Já mandam pra minha conta O saldo lá Pra minha conta corrente Já fica lá Sem eu resgatar o nada Porém com seis meses A minha carência acaba E eu posso Pessoalmente fazer O resgate Assim mesmo É se você fazer isso Ok Então se você tem aí 500 reais Tu coloca os seus 500 reais Tá Eles vão te ofertar aí O cartão de crédito Ok E aí é crédito mesmo Você pode fazer parcelamento Enfim É crédito É crédito Não é pré-pago Não é crédito Tá É crédito mesmo É o cartão de crédito Do PagBank E é esse pretinho lindo aqui Tá Pretinho lindo Ó Muito bonito Ok Cartão de crédito E vão te oferecer Esse cartão aqui Tá Tá bom Vou te oferecer Esse cartão aqui De débito Ok Pra você fazer o saque Pra você fazer saque Pra você comprar como débito Esse aqui só serve como crédito Esse preto Tá Esse preto aqui só serve Como crédito Não consegue fazer saque Lá do 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 Saúde Da conta não Somente Aquele champanhe Muito bem E aí galera Você faça isso Que você vai ter O cartão de crédito Se você for Se você não está sendo aprovado Em nenhum banco Nenhum banco Está te dando aí Cartão de crédito Faça isso 500 reais É dinheiro É Tudo é dinheiro Mas aí É teu E deixa lá preso Por seis meses E você vai usando O cartão de crédito Daqui a seis meses Você resgata aí Galera Espero ter ajudado vocês aí Incentivo vocês a fazer Se você quer ter aí O teu primeiro cartão de crédito Ok Vai aumentar o limite também Como o meu era mil Já passou pra mil e cem E eu incentivo vocês Desejo a vocês Boa sorte Muito obrigado Por ter ficado Até o final do vídeo E Fui Tchau Tchau Tchau